Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog. Eu tava morrendo de saudade de gravar vlog pra vocês porque passei a semana passada inteira gravando vídeos sobre CS Livres, que foi maravilhoso também, mas hoje eu vim começar esse vlog pra compartilhar um pouquinho do final de semana com vocês. Nesse final de semana eu vou fazer algumas receitinhas, vou fazer uma geleia caseira sem açúcar, vamos ver se vai prestar. Vou fazer bolo, vai ter atividade lá na igreja, vou compartilhar um pouquinho das leituras com vocês, acho que vai ser interessante. Mas antes de tudo, gente, uma pausa pra essa cesta de morangos que eu ganhei da minha vizinha. Ela colheu no quintal dela e me deu, e como se já não fosse o suficiente, ela colheu também rosas brancas e me deu. Gente, que maravilha! A vizinha que eu pedi adeus. Aqui eu tenho apenas um balde de amora bem grande, que minha sogra colheu também. Gente, eu amo morar aqui por isso. Ela colheu várias amoras no vizinho, ele deixou e trouxe esse baldão pra mim. Eu vou congelar metade, a gente vai comer uma parte fresca e também vou fazer geleia. Aqui tem passas, é essa passa que vai adoçar a nossa geleia, que não vai açúcar. E aqui eu tenho chia. A chia vai dar aquela liga da geleia, né, sem que precise do açúcar. Eu vou testar uma receita que eu vi online, vamos ver aqui se vai prestar, eu vou atualizando vocês. Tem um moranguinho ali que eu poderia usar também, mas ele tá tão fresquinho que eu vou deixar pra gente comer assim mesmo. E vou aproveitar só essas amoras, porque tem bastante. Gente, olha que bonito. Eu bati aqui a amora com a passa e também com suco de limão. Eu vou deixar as quantidades certinhas pra vocês na descrição, pra vocês verem. Mas se der certo, né? Eu conto pra vocês aqui se deu certo ou não, tá bem bonita. Agora eu vou levar pro fogo pra reduzir um pouquinho, porque ainda não tá, apesar de que já tá bem cremosa, mas ainda não tá com super consistência de geleia. E aí no final eu vou adicionar a chia, porque ela vai dar uma liga e vai adicionar mais fibras. Vai ficar uma geleia sem açúcar e bem saudável. Gente, fiz a geleia, ela tá bem aqui e ela ficou numa consistência, assim, bem boa. E isso é porque ela ainda vai pra geladeira, ela tem que ficar lá, assim, de um dia pro outro. Mas ela já tá com uma consistência boa. Depois que eu levei aquela mistura que eu bati no liquidificador, depois que eu fiz aquela mistura, eu levei ela pro fogo. Eu esperei reduzir, né? Fiquei mexendo em fogo baixo. E depois eu coloquei a chia. Eu vou colocar as medidas aqui no box de descrições. E aí ela ficou bem boa, bem boa mesmo. Só que ela ficou bem azeda, porque a amora é azeda, né? Então ela ficou boa. Pra quem tá tentando reduzir açúcar, isso aqui é maravilhoso, porque não tem açúcar, né? Adoçado com a passa e não fica, ó meu Deus, que coisa sem gosto, sem açúcar. Porque apesar da amora ser azedinha, ela tem o açúcar natural da fruta, né? Então é uma boa, caso você esteja tentando reduzir o açúcar. E como eu disse, essa geleia é bem nutritiva, porque tem chia, né? Tem as sementes da chia. Não se preocupem, não dá pra sentir o gosto da chia. Ela entra aqui, mas pra dar um valor nutricional a mais. E também pra dar essa liga, porque ela solta tipo um gelzinho quando ela é umedecida. Então agora eu vou colocar num potinho, vou reutilizar, nem sei do que é esse pote aqui. Não lembro, mas eu reutilizo todos esses potes, enquanto eu não tenho meus potes, tudo de bambu. Na verdade, eu nem tenho mais essa pretensão de ter os potinhos de vidro com a tampinha de bambu. Talvez aqueles de mantimento apenas. Vou colocar aqui, vou deixar de um dia pro outro na geladeira, pra ir consumindo durante a semana. O bom é que é uma geleia super saudável, sem conservante e é sem açúcar ainda, né? Ah, e não fica com o gosto da passa também, caso você não goste, né? Porque ela é o terror aí pra muita gente que não gosta. Oi gente, bom dia! Hoje já é terça-feira, como sempre eu comecei o vlog e dei uma sumida, mas vamos continuar daqui. Eu vim mostrar pra vocês, quero mostrar pra vocês agora, os materiais que eu uso pra fazer o meu devocional. Eu ainda quero trazer um vídeo completinho de como eu faço meu devocional. Tô estudando como é que eu vou fazer da melhor forma isso pra vocês. Mas por enquanto eu vou mostrar pra vocês o que que eu uso. A bíblia que eu uso é essa aqui, uma bíblia NVT simples, não tem notas, não tem muita coisa. Atualmente eu tô fazendo o devocional no livro de Pedro, 1 Pedro. Então tem muita coisa marcada aqui, porque eu já estudei esse livro outras vezes nessa bíblia. E aí eu uso o método indutivo de estudo bíblico. Eu vou deixar uns vídeos aqui embaixo, explicando melhor pra vocês como é que faz esse método, pra caso alguém não conheça. E aí como é que eu faço? Eu faço um devocional barra estudo bíblico usando esse caderno aqui, o Canaã. Ele é da Purpose Paper. Esse aqui é uma versão antiga dele. Então aqui ele já te dá todas as orientações que você vai precisar pro estudo bíblico indutivo. Então você faz primeiro a observação, a interpretação e depois a aplicação. Esse método consiste nessas três etapas. E aí você vai preenchendo, ele vai te guiando. Mesmo que você não saiba o método, você consegue usar esse caderno. E aí como eu tô estudando Pedro, eu lembrei que eu recebi esse comentário exegético de edições Vida Nova, dessa autora Karen Jobs. E aí eu tô usando esse comentário pra tirar dúvidas. Então hoje, por exemplo, eu tive dúvida em uma passagem. O método indutivo, ele já te ajuda a entender melhor, de maneira geral, aquilo que você tá lendo, sem precisar de recursos externos. Essa é toda a questão do método, né? Você não precisa de muitos comentários, de uma bíblia de estudos. Você precisa atentar para as informações que o próprio texto bíblico te dá. Mas hoje, por exemplo, eu achei bem difícil aquela passagem de 1 Pedro, que diz que Jesus morreu, ressuscitou e pregou aos espíritos em cadeias. Então aí eu fui pra esse comentário. Eu não tenho comentário de todos os livros da bíblia, mas eu tenho bíblias de estudo. Eu uso principalmente aquela bíblia de estudo NVT. Eu gosto bastante dela. E aí eu faço essa mescla de estudo bíblico barra devocional. E esse caderno da Purpose Paper, o Canaã, me ajuda muito a fazer esse tipo de mescla. Porque eu não separo, né? Eu sei que são coisas diferentes, devocional, estudo bíblico. Mas eu prefiro fazer uma mescla dos dois nas minhas devocionais diárias. Me conta aqui embaixo como é que você faz seus devocionais. Você usa caderno? Você faz aquela técnica Bible Journaling, né? De escrever na própria bíblia? Vocês usam bíblia que já tem espaço pra anotação? Me conta aqui, vamos trocar essas dicas. E deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo só mostrando como é que eu faço meu devocional. Oi, gente! Só pra variar, eu esqueci do vlog, mas aqui estou eu de novo na quarta-feira. Eu quero muito mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei na Black Friday porque vocês ficam me perguntando, né? Se eu comprei livro. Eu lembro que na semana da Black Friday, muita gente me perguntou se eu tinha listinha de livro, se eu estava aproveitando as promoções. Mas a verdade é que eu aproveitei a Black Friday pra comprar outras coisas. Então eu quero mostrar isso pra vocês. É bem pouquinha coisa, só tem três itens. Mas quero mostrar pra vocês e dar uma dica, assim, bem interessante. E também quero mostrar nesse vlog ainda um pouquinho do meu planejamento pra dezembro. Hoje é dia 30 de novembro. Então esse mês de dezembro vai ser bem especial porque é o último mês do ano, é o mês de se organizar já pra 2023. Então eu quero compartilhar um pouquinho desse planejamento com vocês ainda nesse vlog. E também quero falar das minhas leituras. Então aguenta aí que ainda tem mais coisas interessantes nesse vlog. Eu comprei esses dois produtos da Bepantol. Eu gosto demais de tudo que eu já usei. O primeiro deles foi esse aqui. Esse sabonete de limpeza do rosto. Ele é muito bom. Ele realmente tem essa limpeza delicada, como diz aqui o nome. Ele é muito bom. E ele rende muito. Você passa, assim, uma gotinha e ele já faz espuma pro rosto inteiro. Eu tô gostando demais. E aí eu tava precisando de um hidratante mais potente. Assim, um hidratante mais com a vibe dermocosmético mesmo. Aí eu comprei esse hidratante restaurador. Acho que ele foi vinte e poucos reais. E geralmente esses hidratantes mais dermatológicos são bem caros. E vem aqui 200ml. Eu tô gostando demais. Ele hidrata muito, sem pesar. Esse aqui é de corpo. E esse sabonete, eu acho que ele foi também uns vinte e três reais. Mesmo sem estar na promoção, eu acho que ele tem um preço bom. E vale a pena aí pra quem gosta de um sabonete facial que faça uma limpeza suave, mas que limpe tudo. E pra quem tá procurando aí um hidratante bom. Eu gosto muito, como eu disse, dos produtos da Bepantol. Eu uso esse hidratante aqui pro rosto. É um hidratante mais pesado. Esse Bepantol Derma. Ele é bem mais pesado. Eu passo assim. Não é todo dia que eu passo. Passo nos lábios quando estão ressecados. Ele é pra aquela hidratação bem extrema. Não é pra ficar com sensação boa na pele. É pra hidratar mesmo. E aí eu comprei também. Eu até separei aqui, né? Porque é coisa de comida. Pra não ficar junto com as coisas de perfumaria. Eu comprei esse café. Eu nunca tinha provado esse café Fazenda Floresta. Mas tava em promoção. E eu achei a embalagem bonita. Quem nunca, né? E quis experimentar. Ele é realmente bem bom. Ele tem notas de caramelo. Uma das notas é de caramelo. Eu achei bem bom. Mas assim, gostei, mas não amei. Eu prefiro o outro Tucano. Café Tucano. Eu vou colocar uma foto aqui do lado. Pra vocês verem qual é o que eu gosto mais. É um café especial em grãos. E aí a gente mói na hora. Eu geralmente deixo o café moído assim por uns 2, 3 dias. E fica bem bom. Vim aqui pra cozinha pra deixar o café. E assim, gente. Café especial é mais caro. Ele é realmente mais caro. Mas como aqui em casa só quem toma café sou eu. Super compensa. Porque eu compro um micro lote desse de 250 gramas. Ele custa... Esse eu paguei 22, eu acho. E ele dura um mês, assim. Mais de um mês. Na tranquilidade, assim. Pra mim. Então é bem bom. Eu gosto demais. E como eu tenho refluxo. Se eu bebo café normal. Se eu bebo muito, eu fico assim morrendo. Né? Quem tem refluxo aí sabe como é que o café faz mal. E esse café especial não me faz tão mal. Na verdade, ele não me faz mal. Se eu tomar só uma vez por dia, eu fico super bem. Vim aqui me planejar com vocês. Aqui na cozinha. A verdade é que a gente tem um escritório ali. A gente comprou uma cadeira de escritório pra mim. Eu tenho uma escrivaninha. E quando eu preciso escrever aula. Fazer coisas que eu preciso ficar com o livro aberto. E muito tempo sentada. Eu fico por lá. Mas pra coisas mais rápidas. Como é esse planejamento que eu vou fazer agora. O planejamento do mês de dezembro. Eu geralmente faço aqui na cozinha. Porque eu gosto da luz. Agora são seis da tarde. E ainda tá muito claro. Como a gente tá quase no verão. Tá anoitecendo bem mais tarde. Então lá pras sete e pouco. Quase sete e meia ainda tá claro. E eu amo isso. Eu não vou mostrar exatamente como eu faço no meu planner. O planner que eu uso esse ano. É esse aqui da Purple's Paper. Eu amo demais. Eu gosto das cores. Eu gosto da disposição dele. Eu acho ele maravilhoso. Muita gente inclusive me perguntou. Por que que eu não vou usar o deles de novo no ano que vem. Gente, não é por nada em particular. É só porque eu gostei muito do planner que eu escolhi. Que é o Seasons da Ama Arte Papelaria. Eu vou deixar o link do vlog em que eu mostrei esse planner. Aqui nos cards. Pra você ir lá conferir. Eu gostei muito da proposta sazonal deles. É um planner dividido em estações. E por isso que eu escolhi esse. Como enfim. Eu tinha a liberdade de escolher. Eu quis testar uma coisa diferente. Mas eu amo esse aqui da Purple's Paper. De verdade. Eu amo demais. Tudo nele. E aí aqui eles tem algumas ferramentas pra você planejar o seu mês. Não apenas as semanas. Então o que que eu digo aqui. O que que eu posso deixar de dica pra vocês. Sempre façam uma revisão do mês anterior. Hoje é dia 30 de novembro. E como eu tô projetando aí as coisas que eu vou fazer no mês de dezembro. Eu preciso olhar o que foi que ficou pendente no mês anterior. Então tiveram algumas coisas. Por exemplo. Eu queria fazer uma limpeza de primavera. Uma spring cleaning mais pesada. Eu comecei a fazer essa limpa só no guarda-roupa. Mas eu não consegui fazer isso na casa inteira. Eu só fiz em alguns lugares da casa. Mas eu não consegui fazer na casa toda. Então foi uma coisa que ficou pendente. E eu vou ter que fazer. Eu já vou me organizar pra fazer no começo de dezembro. Pra eu não ir adiando. E também não conseguir fazer em dezembro. Uma coisa que eu não consegui fazer em novembro. Foi me matricular na academia. Essa coisa aí eu até tentei. Eu fui várias vezes na academia. Mas não consegui. Deu problema. Então é uma coisa que eu tenho que ver também no mês de dezembro. Porque eu não quero esperar janeiro pra começar a fazer exercício. Então já vou resolver essa pendência aí também. Então geralmente eu faço essa revisão. Olha o que foi que eu não consegui fazer. A gente também faz aqui em casa uma revisão dos gastos. Quem faz essa parte é o Pedro. Não sou eu. E aí basicamente ele olha pro mês. Ele pega nosso cartão. Nossos cartões de crédito. E olha compra por compra pra ver. E tem uma planilha no Notion. Aí ele coloca né. Gastamos tanto em supermercado. Tanto de Uber. Então isso nos ajudou demais. A ter uma noção. De pra onde tá indo o nosso dinheiro. A gente trocou por exemplo. Fazendo essa visualização né. A gente trocou por exemplo o supermercado que a gente vai. Porque a gente viu que era um supermercado mais longe. Que a gente não encontrava tudo lá. E que a gente tinha que fazer compra em outros lugares. E esse fato da gente ir em vários lugares. A gente acaba gastando mais dinheiro de Uber. A gente acaba comprando mais coisas do que a gente precisa. Então fazer essa revisão dos gastos. Foi fundamental pra gente ver pra onde tava indo o nosso dinheiro. Essa história aí do mercantil. A gente acabou reduzindo o dinheiro de mercantil. E de Uber também. Porque a gente ia em vários né. Até comprar tudo que a gente precisava. Então a gente também faz essa revisão de gastos. E aí eu sento pra efetivamente planejar o próximo mês. Vendo o que foi que ficou pendente. E eu vejo também o que que eu já tenho marcado. Por exemplo. Esse mês de dezembro tem várias confraternizações. Tem véspera de Natal. A ceia de Natal vai ser aqui em casa. Né. Com os meus sogros. Tem o ano novo. A gente vai ver o que que a gente vai fazer. Pra onde é que a gente vai. Então isso a gente já coloca no papel. Colocando todos os seus compromissos pré-estabelecidos. Então consultas. As confraternizações. Aí você faz essa visualização. É bem importante. Caso você não tenha um planner. Isso. Essa ferramenta geralmente tem em agenda. Você pode fazer no Google. No calendário né. Do Google. Você consegue fazer aí online. Bem de boa. E aí. Eu também gosto de separar os livros. Que eu quero ler naquele mês. Eu ainda não decidi. Certinho. Vai sair um vídeo aqui no canal. Dizendo o que que eu quero ler no mês de dezembro. Eu faço isso. E também faço um planejamento de conteúdo aqui pro canal. E também lá pro Instagram. Eu comprei esse caderninho aqui lindo. Com essa estampa. Dessa obra do Van Gogh. E aí. O que que eu faço? Primeiro eu faço uma lista dos vídeos que eu quero gravar aqui pro YouTube. Então. Nesse mês de dezembro. Tem vários vídeos temáticos. De melhores do ano. Quero fazer alguns vídeos de Natal. Então. Eu já coloco aqui. Pra eu ir me organizando. Pra eu ver. Que vídeo que eu vou gravar. Em cada semana. Pro YouTube. Eu preciso de um planejamento. Mais rígido. Então. Eu vou anotando. Primeiro. Eu faço tipo um brainstorming. Vou colocando aqui tudo que eu quero. Que eu acho que é legal. De fazer no mês de dezembro. E depois eu vou ver efetivamente o que que eu vou fazer. Eu posto oito vídeos por mês. Dois por semana. Inclusive. Foi uma das minhas grandes conquistas. De 2022. Começar a postar aí. Dois vídeos por semana. Então. Nós temos vários vídeos aqui. Tem aqueles vídeos já típicos. Que tem todo mês. De resumo do mês anterior. Com tudo que eu li. E também com os recebidos. E também tem o vídeo de metas. Dos livros que eu quero ler. Naquele mês. No caso de dezembro. Aí durante esse mês. Eu não vou dizer tudo aqui pra vocês. Porque é surpresa. Mas durante esse mês. Eu quero por exemplo. Fazer um vlog. Da nossa primeira ceia de Natal em casa. Compartilhando um pouquinho. Das receitas que eu vou fazer. Da decoração que eu quero montar aqui na mesa. Da gente recepcionando os meus sogros. Que eles vão vir a jantar aqui com a gente. Então acho que vai ser bem especial. Esse é um dos vídeos que eu quero gravar. Pra cá pro canal. Oi pessoal. Vim aqui finalizar o vlog com vocês. Mas antes de dizer tchau. Quero compartilhar com vocês. Duas coisas. A primeira delas. É o livro que eu estou lendo. É esse aqui do C.S. Lewis. O Sobre Histórias. É um livro muito interessante. Ele é mais teórico. Assim. Do Lewis. Fazendo reflexões. Sobre literatura. Sobre escrita. É muito interessante. Que além de colocar essas percepções dele. A respeito de literatura. Ele também vai falar da obra de grandes autores. Que a gente conhece. Então tem por exemplo. Uma resenha do Hobbit aqui. É incrível. Porque eu terminei esse texto dele. Querendo releer o Hobbit. Tipo agora. E olha que a minha primeira leitura de Hobbit. Eu só li uma vez. Eu não amei tanto assim. Inclusive é realmente algo que eu quero. Dar uma revisitada. Para ver se essa obra. Toma aí novos olhares. Depois de uma releitura. Ele também fala da Dorothy Sayers. Fala sobre George Orwell. É bem interessante mesmo. Ver o Lewis falando de literatura. Então se você já leu muita coisa do Lewis. E está procurando aí uma obra diferente para ler. Eu recomendo demais. O Sobre Histórias. E aí a segunda coisa que eu queria falar para vocês. É que hoje é 1º de dezembro. Hoje aí começam vários devocionais. Do Advento. Vários devocionais de Natal. E eu escrevi um devocional. Para o e-book de Advento. Da Cultivar e Guardar. Para quem não conhece. A Cultivar e Guardar. É uma revista maravilhosa. De um capricho. Assim. Sem comparação. Sabe? E eles me convidaram para escrever. Um dos 25 devocionais de Natal. O e-book está muito bonito. Eu vou deixar o link aqui no box. De descrições. Para você baixar. E de repente já incluir aí nas suas leituras devocionais de Natal. Eu espero que vocês gostem bastante. E eu desejo a você um feliz começo de dezembro. Esse mês é muito especial. Eu espero que vocês estejam com os olhos no alto. Na luz do mundo que raiou sobre nós. Celebrem esse tempo. Planejem esse tempo. Para ter momentos ali intencionais com o Senhor. E se alegrem. Se alegrem porque a alegria veio ao mundo. E por isso você pode se alegrar nesse mês. E também em todos os outros. Eu espero que vocês estejam com o Senhor.